E aí galera, beleza? Vamos continuando com a série de Army Man, Air Attack 2, vamos à terceira missão, Where is Woodstock? Estamos ainda com King Cobra. Parece que o helicóptero do Woodstock caiu, a gente tem que procurá-lo. Olha, não tem nada marcado, a gente tem que achar. Olha só o que eu vou fazer aqui, mano. Segura, olha. Que da hora. É da hora isso aí, mano. Isso faz estrago, hein. É bom que você economiza míssel. Ah, aqui vai ser de grande estrago. Ah, aqui vai ser de grande estrago. Ele disse que tem armas loucas ao redor daqui. Uh, agora sim. O prato de comida lá do gato lá, levou geral. Ah, perdi. Ah, aqui tem plástico. Esses plásticos aqui estão ocultos, hein. Nossa, mano, tem caixa trolladora aqui, mano. Perdi mais da metade da HP pegando aquilo. Agora eu já sei que não dá pra pegar aquilo. Acabou o míssel, mano. É bronzeador. Procurar bem aqui porque não tá mostrando a localização dos azuis aqui pra pegar plástico. Isso aqui parece que vai servir, hein. Uma bola de futebol americano, parece. O logo da 3DO. Toma, então. Por aqui sim. Que vai ser uma faxina boa. Olha o estilingue aí, ó. Caramba, cara. Que torre bem forte. Agora eu não sei o que que é o objetivo principal aqui. Olha o plástico. Jogar essa maçã ali em cima. Oh, no. Queima, derrete. Uh, restaurei, hein, mano. Ah, esse aqui não é tão bom de jogar como pote de comida. Tem que pousar. Espero não ter deixado nenhum soldado pra trás dos azuis. Acho que não. Caramba. Resistência pesada, hein. Achei que ia dar pra abrir ali. Acho que é isso. Tomara que eu tenha coletado todos os plásticos. Ok, Woodstock, Rascuered. Socorrido. Aê, mano. Quinze plásticos no total. Ainda temos 100% dos plásticos. Galera, vou encerrando aí a missão 3 da série. Próxima parte é missão 4. Toyrific. Acho que é. Tá meio estranho aquelas letras ali por causa do demorador. Mas então é isso, galera. Muito obrigado a todos e falou.